E aí galera, voltei! Galera, hoje eu tô trazendo aqui pro canal um joguinho super legal chamado Tiger Evolution Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho deixa seu like pra fortalecer cada vez mais a nossa comunidade, pra fortalecer cada vez mais o Lario Kids Vamos lá jogar esse joguinho É agora! Galera, basicamente esse joguinho é o seguinte, nós temos que ir juntando os tigres que são iguais até fazer ele evoluir pra outro tipo de tigre por exemplo, agora Ok, tá vendo como ele já mudou a aparência? E aí vamos sempre assim tentando unir os parecidos até chegar ao nível mais alto de evolução e quanto mais cocô ele faz, mais moedas a gente ganha, então a gente tem que fazer várias evoluções, que isso vai render dinheiro pra o nosso cofrinho vamos ver aqui vamos ver se aparece outro aqui outro nível vamos comprando aqui chegou mais um, vamos juntar agora vamos juntar esses dois iguais aí galera viu só como já ficou bem diferente e basicamente e basicamente é isso o joguinho vamos lá vamos comprando aqui as coisas vamos comprando mais tigres pra ir evoluindo mais o engraçado é que quanto mais cocô eles fazem mais dinheiro a gente ganha né galera que loucura é um joguinho bem simples mas divertido e ajuda muito no raciocínio viu galera acho que é um é um joguinho que faz com que a gente raciocine agora vamos juntar pra ver caramba olha lá olha que tigre muito louco é um tigre esquilo vamos lá vamos lá vamos lá peraí ok chegou mais caixinhas agora de entrega então vamos unir esse com esse vamos lá fazer as evoluções opa vamos juntar aquele vamos juntar esse aqui eu quero ver quando a gente fizer a evolução desse tigre esquilo ali o que é que ele vai se transformar galera tô curioso hein vamos 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 evoluir é isso aí vamos lá peraí ok peraí agora já dá pra unir né vamos unir esses dois agora galera vamos ver cara que tigre muito louco é um tigre é com pelo todo parecendo que passaram o gel pra ficar em pé e lá um tigre urso muito louco hein esse tigre aqui esse tigre loucão uhul parece até que é do rock'n'roll muito louco passaram o gel e ficou em pé os pelos vamos lá vamos lá vamos lá vamos evoluir peraí vamos lá e o e o e o o cocô do 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 tigre urso ali é ele fica prata ele não fica marrom não olha lá vai mudar a cor ficou prata então deve ser tipo assim mais uma evolução e será que ele vai fazer o cocô que vai ficar dourado que ficou marrom prata o próximo deve ser dourado né vamos ver vamos evoluindo aqui é um tigre alado com asas será que ele vai fazer cocô dourado agora vamos ver aí né peraí vamos mandar entregar aqui mais caixinhas né deixa eu ver o cocô desse tigre aí vamos ver a cor é fica prata também galera vai ver que quem sabe na próxima da próxima evolução e aí ele faz o cocô que dá mais dinheiro né bora bora isso aí tigre esquilo vamos evoluindo vamos evoluindo galera deixa aí nos comentários se vocês estão gostando do dos joguinhos que eu estou apresentando se tem alguma opinião sobre novos jogos o que é que eu posso mostrar aqui no canal a opinião de vocês também é muito importante vamos lá vamos ver aqui vamos lá vamos evoluindo vamos evoluindo vamos botar agora para virar aquele tigre urso muito louco esse tigre vamos lá vamos ver se dá para mandar mais caixinhas aí ai ai viu muito engraçado esse tigre bora bora rapaz eles tem que produzir mais moedas aí vamos ver vamos ver aqui evoluir mais aí mais entregas estou precisando de mais entregas não dá para evoluir muito não vamos juntando vamos juntando aqui galera estou fazendo só uma demonstração aí se vocês gostarem vocês baixam aí também e dá uma jogada aí porque senão é basicamente isso a gente tem que ir juntando os parecidos para ir evoluindo para ir evoluindo para ir evoluindo e provavelmente essa evolução aqui vai demorar muito tempo mas eu estou dando uma jogada aqui para vocês compreenderem como é fácil e como é legal esse joguinho vamos lá vamos unir os dois vamos unir agora para ver aí galera vamos ver o que vai dar uhul o diamante galera a gente ganhou o diamante galera muito show legal e aí galera o que vocês acharam do joguinho eu achei super legal esse joguinho galera mas não se esquece de uma coisa se inscreve no canal ativa o sininho deixa seu like é de graça e você fortalece o nosso canal valeu galera até o próximo tchau tchau Tchau.